Oi, oi! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Gisele. E se você é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Gente, no vídeo de hoje, nós vamos reciclar caixa de ovo. Eu trouxe pra vocês uma ideia de reciclagem, de como reciclar a caixa de ovo, tá? Não joga fora, reaproveitar, que é o nosso maior objetivo aqui nesse canal, reaproveitar o máximo de coisas que a gente puder. E eu tenho mais ideias com esse tema de caixa de ovo. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deixa um like aqui embaixo pra mim, deixa também o seu comentário, fala pra mim o que você achou, pra eu saber se vocês gostaram e pra eu poder trazer a parte 2 desse vídeo aqui pro canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente já passou dos 2 mil inscritos. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer, gente. Muito obrigada pra você que é inscrito. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve também. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Assim como a página também, que eu tenho lá no Facebook. Caso alguém queira falar comigo, é só mandar mensagem por lá ou por direto no Instagram. Então é isso, gente. Agora, bora ver esse DIY. Nós vamos precisar, então, de uma caixinha de ovo. E pra fazer o DIY, nós vamos utilizar 3 gominhos dessa caixa de ovo. Então a gente recorta esses 3 gominhos. E depois que a gente já tiver as 3 partes, a gente vai separar 2 pra fazer iguais e 1 que vai ser diferente. Então vamos começar pelas 2 primeiras. A gente vai recortando nos 4 lados, como eu estou mostrando pra vocês aí no vídeo. E aí nós teremos 2 assim. Agora nós vamos pegar as pontinhas delas e vamos arredondar. Agora nós vamos fazer a outra parte. Vamos recortar também, igual recortamos a anterior, os 4 lados. Só que ao invés de arredondar as pontas, dessa vez nós vamos fazê-las pontudinhas, formando como se fossem folhinhas. Depois de recortar tudo, nós vamos pintar. As duas que são iguais, eu pintei de vermelho. E a outra, que é a folhinha, eu pintei de verde. E, gente, pra fazer um detalhe a mais, eu peguei uma tinta branca. E fui fazendo uns detalhezinhos, pra ficar com mais cara de flor mesmo. E aí eu fui passando a tinta branca e depois peguei mais um pouquinho da vermelha também. Fui passando por cima, pra fazer um esfumadinho e ficar um efeito bem legal. Tá pronto. Depois de secar, agora nós vamos começar a montagem. Então nós vamos pegar as duas primeiras e vamos colar uma na outra. Vamos pegar a outra parte também. E colar uma pecinha na outra. Depois, com um palito de churrasco, nós vamos arredondar ali as pontinhas dessa florzinha. Que agora já é uma florzinha, né, gente? Vamos arredondando todas as pontinhas dela, pra ficar com um efeito mais bonitinho. Eu fui acertando ali uns detalhezinhos que não ficaram pintados direito. Nós vamos pegar uma pérolazinha, gente. Essa parte é opcional, mas eu achei bonitinho, pra dar um charminho a mais. Aumenta mais bonitinho. Cola quente. Colei a pérolazinha. E tá quase pronto. Na parte de trás, nós vamos pegar um palito de churrasco. E vamos colar ali atrás, também utilizando a cola quente. Depois de colar esse palito, nós vamos pintar ele também de verde, pra ser o cabinho e ficar com um acabamento bem legal também. Colocamos esse palito dos dois lados. Pronto, gente. Vocês podem fazer quantas vocês quiserem. E podem fazer também das cores que vocês quiserem. Podem, inclusive, fazer coloridas, que fica muito bonito também. E aí, pra montar e finalizar, eu peguei uma jarra que estava trincada, não dava mais pra utilizar como jarra. Pintei com tinta cobre. E utilizei como vasinho para colocar essas florzinhas que nós fizemos reciclando caixa de ovo. Gente, olha que lindo que fica pra decorar. Você pode decorar a mesa, você pode decorar a mesinha de centro da sua sala ou a sua estante. Enfim, e o mais legal de tudo é que a gente reciclou e diminuiu o lixo do planeta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.